Como solucionar isso? Aí vem o terceiro ponto desse roteiro aí, e eu começo esse terceiro ponto apresentando esse conceito de identificação patriótica, que também vem do Taylor. O que seria essa identificação patriótica? Ele identifica isso como sendo a identificação voluntária com apólios por parte dos cidadãos, ou seja, um sentido de que as instituições políticas em que vivem são uma expressão deles mesmos. E aí ele coloca isso aqui. As leis têm de ser vistas como reflexo e defesa de sua dignidade como cidadãos, ser, por consequente, num certo sentido, extensão desses próprios cidadãos. Então, a identificação aqui, essa identificação patriótica, é basicamente a ideia que o cidadão precisa ter de que ele faz parte de um coletivo. Ou seja, no meu entendimento, me parece que seria isso aqui. Ele dá esse exemplo aqui. Ele coloca o meu vínculo com a prefeitura no tocante ao seu serviço policial, baseia-se no autointeresse esclarecido. Quer dizer, é claro, eu vou atrás porque eu quero que haja proteção policial. Agora, o meu compromisso moral com o bem-estar de todos os seres humanos é altruísta. E aí, eu repito que eu sei que quando a gente usa isso aqui, usa o dever ser ou essa ideia do que deveria ser, é complicado, mas não há outra forma de partir desse princípio aqui. E ele coloca, então, que esse compromisso moral, ele é frequentemente inoperante. O que ele apresenta, então, é isso aqui, que deve existir esse vínculo de solidariedade com os compatriotas. Porque vai ser isso que vai criar no cidadão essa ideia de que ele faz parte de um coletivo e de que ele precisa atuar na esfera pública como coletivo. Ou seja, não apenas como indivíduo, digamos assim. E, na visão dele, essa solidariedade republicana está na base da liberdade, por ser ela que proporciona motivação para a disciplina autoimposta. Ou é ela, a liberdade, que é a extensão a regime livre, para que, porque é a pedido de seus membros, que façam coisas que os súditos evitariam. Em outras palavras, como eu coloquei antes, é a ideia de que o cidadão precisa se importar com o público, com a esfera pública, coisa que não ocorre nesse mecanismo, digamos assim, tradicional de participação. Então, aqui, eu trouxe essa ideia de cidadania ativa como uma possibilidade de alterar esse estado de coisas. Então, aqui, não vou me ater muito a isso, mas seriam situações que levariam a essa mudança do conceito de cidadania tradicional, entendendo-se essa cidadania tradicional, na prática, como a mera possibilidade do cidadão ir votar ou ser votado, para essa cidadania ativa. Mas eu quero chegar nesse conceito aqui, principalmente, porque aqui eu quero fazer uma explicação sobre um determinado ponto. O que que seria, qual é o foco aqui dessa cidadania ativa? É, especificamente, a possibilidade do cidadão participar de políticas públicas. Ou seja, não é... O que eu quero colocar aqui é que, obviamente, eu não estou defendendo aqui, em absoluto, a ideia de democracia direta, como eu vi alguns autores colocando, ainda que, eventualmente, exista a possibilidade, por meios eletrônicos, de maior participação, eventualmente, até de votações, não é esse o foco. Ou seja, essa ideia de cidadania aqui é o quê? Cidadania ativa aqui, como eu pus aqui, é a arena das políticas públicas, que implica na participação do cidadão nas etapas de formulação de políticas públicas. E isso, ao meu ver, é diferente daquilo que a gente tem no Brasil. Quer dizer, no Brasil, existem audiências públicas, por exemplo, existe lá o site da Câmara que faz lá as suas enquetes, existe uma possibilidade de... Eu não lembro agora o nome do sistema, mas existe a possibilidade do cidadão ir lá debater temas e, a partir dali, os parlamentares pegam aquilo ali e, eventualmente, podem, inclusive, traduzir em novos projetos de lei, mas não é esse o foco. O foco aqui é, literalmente, de políticas públicas para que o cidadão possa participar dessas cinco etapas que estão aqui. Primeira delas, a formação da agenda. Isso eu considero como importante. Quer dizer, não é só o cidadão chegar e participar naquilo que alguém coloca para ele. Olha, nós temos esse tema para participar. O que você acha disso? Não, é o que o cidadão acha que precisa ser feito. Depois, a ideia de planejamento, a tomada de decisão, a implementação e a avaliação daquela política pública. Então, esse seria aqui... Esse seria não, esse é o foco que eu quero colocar para que, de alguma forma, por menor que seja, mas eu acredito que isso aqui possa fazer com que o cidadão passe a se interessar por questões pelo público, como eu falei anteriormente, de uma maneira mais geral, para que o cidadão passe a se interessar pela esfera pública. porque uma vez que o cidadão participa da agenda do planejamento, decisão, implementação e avaliação, ele acaba se enxergando como partícipe do processo e, com isso, é responsável, que é um outro ponto que eu vou chegar daqui a pouquinho também. Então, se tem aqui que o conceito de cidadania, ele implica no exercício de poderes, por parte do cidadão, mas, principalmente, de responsabilidade dos cidadãos, que é um ponto que eu pretendo desenvolver mais. Ou seja, também, muitas vezes, se coloca, olha, você, cidadão, pode participar, dê sua opinião e, aí, se der errado, quem é o responsável? Então, a ideia aqui é o que é desenvolver mecanismos para que se coloque essa ideia de responsabilidade porque, assim, o cidadão se torna parte do processo. Quer dizer, se não houver, ao meu ver, essa responsabilização do cidadão, não vai mudar muita coisa. Então, seria aqui, ainda, a capacidade do cidadão de se auto-organizar e uma multiplicidade de formas de mobilizar recursos, de exercer poderes para a proteção dos seus direitos na arena das políticas públicas com o objetivo de atingir o bem comum. Esse autor aqui, Giovanni Moura, um italiano, ele dá dois exemplos no texto dele e um deles que eu me lembro aqui, que é o que mais chamou a atenção, que é sobre um processo que ocorreu em uma determinada região da Itália em que foram feitas adaptações para portadores de deficiências. Então, se buscou saber com a população e, primeiro, se questionou a população daquela região. Ele cita que foi feita em 1.400 agências dos Correios. Buscou saber o que vocês acham que precisa ser feito. E aí, então, se chegou a essa conclusão de que era necessário ter mais acesso e aí os cidadãos participaram, então, de todo esse processo aqui. Aqui eu fiz esse quadrinho, entendendo-se aí a cidadania tradicional como a ideia de direitos e deveres do cidadão e a cidadania ativa como poderes e responsabilidades. Cidadania tradicional, relação Estado e sociedade civil. E aqui, participação da definição de políticas públicas. Quando eu coloco aqui relação, é uma relação muito mais vertical de participação, enquanto aqui seria mais horizontal. aqui a participação apenas eleitoral e aqui já uma participação mais cívica nesse sentido de olhar para o público. Aqui um contexto do governo e aqui um contexto de governança, como ele chama no texto dele. aqui, qual é o problema que ele enxerga para que isso efetivamente se concretize? é a constitucionalização disso. Ou seja, esse autor, Giovanni Moro, ele coloca que essa ideia de cidadania ativa, muitas vezes ela existe, mas ela existe como uma política pública de um determinado governo que é temporária. Quando eu li o texto dele, eu me lembrei de uma situação que ocorreu lá em Brasília, que foi a do orçamento participativo. Ou seja, um determinado governo fez, então vamos ouvir. Não era exatamente isso aqui ao meu ver, porque as agendas já eram mais ou menos pré-estabelecidas, mas de todo jeito se ouvia a população. Só que quando saiu o governo, aquilo ali se desvirtuou e deixou de existir. Então a ideia colocada aqui é no sentido de englobar esta possibilidade de participação com o direito político do cidadão. Ou seja, fazer com que não apenas, como eu falei antes, dizer se quer ou não aquilo, mas participar do processo de políticas públicas como um todo. E isso sim ser definido como um aspecto de um direito político mais efetivo, digamos assim. E aí ele dá como exemplo a situação da Itália. Ele traz o artigo 118 da Constituição Italiana, que eu coloquei aqui. E ele coloca aqui no caso da Itália, se fez um referendo, para saber se isso deveria ser colocado na Constituição ou não. Que era uma demanda popular, segundo o autor. Então se fez um referendo para se colocar isso aí na Constituição. E o artigo 118, o trecho final dele, traz essa redação aqui. Que o Estado, as regiões, as cidades metropolitanas, as províncias e os municípios, favorecem a iniciativa autônoma dos cidadãos particulares ou associados para o desenvolvimento de atividades de interesse geral com base no princípio da subsidiariedade. Ou seja, abre a possibilidade para que o cidadão atue naquilo dali. E o último tópico que eu quero apresentar aqui é essa ideia que, ao meu ver, isso ocorrendo geraria esse conceito de empoderamento do cidadão. Quer dizer, dado todo aquilo que foi falado antes, de que o cidadão acaba não participando, ele acaba muitas vezes não tendo voz. Quer dizer, eu não coloquei aqui, mas só também a título de apresentação aqui no site do TSE, tem a prestação de contas. E os dois principais candidatos à presidência da República, os que foram para o segundo turno, gastaram mais de 500 milhões de reais. Ou seja, eu não sei, como eu falei, eu ainda não fiz a parte de Portugal, mas isso daria aí o quê? Quase 150 milhões de euros, mais ou menos. Talvez até um pouco mais, porque na época da eleição, a relação era um pouco menor. Então, eu vou chutar aqui, vai, dois candidatos gastando aí, numa campanha de três meses, 180 milhões de euros, mais ou menos. É claro que o Brasil tem um tamanho continental, é claro que se gasta e etc. Mas o ponto aqui que eu quero chamar a atenção é que, na prática, se acaba tendo uma possibilidade de exercício do poder político no sentido de tomada de decisões àqueles que têm recursos econômicos, e não o cidadão comum, entre aspas. E aqui, então, para colocar algumas conclusões, as quais eu tenho até o momento. Primeiro, que o simples ato de votar é uma condição, obviamente, necessária, mas não suficiente para a definição de um sistema como o democrático. E aí vem aquelas questões já colocadas antes, de que a gente acaba olhando muito para o voto em si, já que, para a capacidade eleitoral ativa, já que a capacidade eleitoral passiva, o direito de ser votado, em tese, todo mundo tem, mas, quando a gente vai para a prática, não é todo mundo que tem. Seja por questões econômicas, de conseguir voto, seja pela possibilidade de divulgar suas propostas, enfim. E aqui, vi de países autoritários ou totalitários que quase sempre tinham ou têm eleições. Isso é muito óbvio. Então, focar só na questão do voto, que é aquilo que geralmente se faz, é insuficiente. O ato de votar não gera participação efetiva dos cidadãos na esfera pública. Entendendo-se, participação efetiva, um engajamento individual em questões sociais e ou coletivas. Ou seja, vem ocorrendo essa fragmentação política, como eu falei anteriormente. Terceiro, para combater essa fragmentação, é indispensável estar aquela ideia de identificação patriótica, que é um sentimento de pertencimento a uma coletividade. E, por fim, que a proposta de cidadania ativa, ao incluir o cidadão no processo de formulação de políticas públicas, pode gerar essa identificação patriótica por meio de maior envolvimento do cidadão em tais questões. Inclusive, no sentido de um dever fundamental cívico, ou seja, a ideia de que o direito político, ele pressupõe, não se pressupõe apenas como direito de participar, ou o direito à liberdade de expressão, que retorna à ideia política, mas também como uma espécie de dever fundamental cívico, que seria o incentivo à responsabilidade do cidadão pelo coletivo. Então, é isso, gente, o que eu tenho aqui. Eu agradeço pela atenção e me coloco à disposição para os questionamentos e comentários que vocês tiverem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.